Direto ao Ponto, compadre Francivaldo. No momento que a sociedade brasileira estava aguardando com muita expectativa, era o resultado da votação da reforma política, do início. E começou muito bem, a Câmara começou muito bem porque votou o fim da reeleição. Esse vício, esse mal que tem viciado, que tem acumulado problema, que tem maquiado a economia a nível de união, de Estado e de município. E aí nós estamos pagando esse preço alto do Brasil. Inflação, economia estagnada, programas sociais limitados, com cortes, enfim, o país parado. Eu vim de João Pessoa essa semana, vim um absurdo. Vim encontrar gente aqui no restaurante de Loura, mas o resto da rodoviária de João Pessoa, a cajadeira, tudo parado. Pouca gente nos ônibus, pouca gente nas lojas, enfim, pouca gente viajando, pouca gente comendo e comprando. Isso é grave. E tudo isso é fruto de ações políticas. E essa reforma política poderá consertar crises, problemas como este. Mas no segundo momento da votação nós já vemos coisa triste. É o votamento, é a questão do orçamento público de campanha. Enfim, como seria o melhor? E estando votando o orçamento privado, as empresas financiando as campanhas do mesmo jeito, nós vamos ter exatamente outro problema grave que precisamos corrigir. nós vamos ter exatamente as elites financiando os deputados, os senadores, os prefeitos, enfim, os candidatos de seus interesses. Serão os candidatos apadrinhados, os compadres, né? E aí vai fazer mal. Então é importante que a sociedade como um todo se poste, né? Nos seus portais, nos seus blogs, enfim, nas suas rodas, o nosso descontentamento. Se as empresas públicas continuarem financiando as campanhas do mesmo jeito, ou via partido, isso continua um problema grave para nós. É preciso aprofundar essa temática para que a reforma política não saia uma meia sola. É preciso uma reforma completa. Jesus disse que ninguém bota remendo novo em roupa velha, porque senão o buraco fica maior. Uma reforma política mal feita fica muito feio e pior para a sociedade brasileira, porque frustra uma perspectiva de mudança. A mudança é exatamente algo que tem que ser percebido, que gera resultado diferente, que gera um comportamento diferente da sociedade. Então, que todos estejamos atentos, liguemos sempre as televisões, TV Senado, TV Câmara, participemos mais de jornais para que você não fique fora da reforma política. A reforma política será sempre do tamanho da minha, da tua participação. Padre Francivaldo, direto ao ponto.